Olhem que maravilha! Não há melhor forma de começar o vlog de hoje, senão, coé, vai comprar-me bolachas. Olá, malta! Sejam muito bem-vindos para mais um novo vlog aqui no canal. Este ruído de cidade à minha volta, temos um alarme de um carro a tocar e não está nada agradável, carros a passar. Mas pronto, é assim que começamos o vlog, mas começamos bem, porque estamos aqui no Funky Chunky, perto do Marquês. Estou com o Evitalão. Estou com esta cara com o cabelo amarrado porque está imenso calor. Eu não posso com este alarme. Pô, isto está a chegar a camada. Eu acho que isto não é um alarme do carro, eu acho que está a vir desta garagem que está aqui e está a chegar a camada. Eu estou-me a rir, mas é de nervoso. Nós só queríamos experimentar as nossas bolachas. É que garagens com carro e fogo não se dão muito bem. E nós à frente. Cabo! Cabo! Não! É que nós só queríamos fazer o taste test das bolachinhas, mas este som não está a dar. E eu nunca provei isto. Eu estou tipo boa ansiosa. Eu disse que era da garagem e está a cheirar bem queimado. Vê lá o que é que se passa a colocar. Está todo amalgado. É bom que vá diretamente para uma oficina. Ok, mas não temos já o alarme. Podemos perseguir. Ok, Eva. Pediste de que a bolacha? Estou muito desculpa. Pedido Nutella. Uh! Vamos ir ao clássico. Isto é um clássico, parte lá. Vou partir. Ai, está mole em baixo. Isto foi um boi anticlimático. Pois é, partiste num canto. Parti boi mal. Vá! É boa! É boa! Esta é a reação perfeita. Eu acho que este sítio ficaria feliz. O que? Elas são mesmo muito boas. E eles agora vendem também congeladas para depois colocar no forno só. Vendem as bolinhas. É ótimo para... Não, é ótimo. Não, é para aqui. Vamos hoje à noite. Pois. É ótimo. Se eles tiverem eu já acabaste de comprar. É ótimo para colocar no forno quando tens um jantar. E parece que são mesmo caseiras porque elas estão congeladas. É só colocar no forno. Ok, a minha. Eu nunca comi esta. É de Kinder Bueno. Quando eu vi eles não tinham. Estava escutada. Mas olhem para isto. Até merece um zoom. Porque calma, olhem para isto. Uau! Vá, vou partir. O terceiro mês. O terceiro mês é o mesmo destino. Uau! Olha só! Uau! Ok. É muito bom para isto. Sim. Yes. É uma vitória porque... São mesmo boas. Muito boas mesmo. Experimenta. É muito bom. Hum. Até estou a uma parte com mais Kinder Bueno. Uau! Que fofinha! É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Entretanto, viemos para casa. Começámos a ver um filme. Mas a Eva não estava a sentir o filme. Ela estava a achar que elas iam morrer. Então parámos de ver o filme. E começámos a ver um que seria mais uplifting. Assim... Mais leve. Então lembrai-me que nunca tinha terminado aquele tal filme. O... Como é que se chama é? Do prom? Como é que é? Paco de finalistas? Estamos a amar. Bué. Tipo, vale a pena ver. Mas imagina, estamos a amar ainda, não é? Ah... Sim. Mas estamos a gostar muito. É daqueles filmes. Tipo, é mesmo rom-com. Tipo, leve, leve, leve. Mas... Leve de... Assim... Estilo Disney. E a Ritinha acabou de chegar. Por isso... Estamos felizes. Estou com a cara suja. Ah, não. É só uma borbulha que está-me a crescer aqui. Olha para ela. Chegou. Estás com uma camisela muito comfy. É do meu pai. Pois. O que foi, Eva? A porta que não sabe. Ah, opa. Eva, tu já vieste aqui... Tu já vieste aqui tanta vez. Eu não sei como é que sabe. Nunca ninguém sabe como é que sabe. Eu não percebo. É literalmente só tocar aqui. Mas ele já tocou a campinha. Não, mas ele disse cheguei. Lida lá com a mãe. Ai, está bem. É assim, eu ia abrir a porta. Assim. Ritinha, temos uma surpresa para ti. Para ti! Cuidado com uma mata-te. Mas as outras... Duas? Não. Só uma que lhe mata. Mas estão protegidas, percebes? Então não há stress. São de Red Velvet. Tu gostas Red Velvet? Não gostas? Gosto. Ela adora. Eu sei que ela gosta de Red Velvet. Estava só a confirmar. Obrigada. São as de Funky Chunky. Que são as melhores bolachas de Lisboa. E agora vais provar. É sobremesa, né? Sim, é sobremesa. Perguntaste se não tinha por chefe. Eu perguntei sim senhora. Eu perguntei sim senhora. Eu perguntei e disse... Ah bem, é para não acontecer nenhum acidente. Temos aqui os ingredientes para fazer o que meninas? Carbonara. Parmigiano. 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 Reggiano. E o de baixo? É francês. Rapé, frais, ver... Guerra... Eu falo de mão. Se eu fosse de mão, eu não sei o que é. Isso é de mão. É para não ter native clothes. Que dáas me68... Ame l 기un profissão... Não sei até... Não sei o que ... Você já fazonta dê a projectionsão. Eu entro mais... Eu entro mais e a half... Eu enroqueço, te trouxe na bojoة. Então, aqui temos jantar pronto, a minha carbonária especial, que eu, muito honestamente, acho que desta vez não ficou como costuma ficar, não sei o que é que se passou, mas estava distraída ali à conversa com elas, pronto, talvez possa ter sido isso, mas espero que esteja boa, já mostro. Temos sumo de laranja feito por Evita e Ritinha. Pronto, a Rita deu apoio moral, fiz deste apoio moral. Pronto, então agora vamos jantar a ver uma série, depois ainda temos aqui para a sobremesa bolichinhas e isto é que é a vida. Está bom. Muito bom. Eu juro que elas estavam felizes. Quer dizer, a Rita está feliz, mas pronto, a Eva não está... Ah, estás a fingir agora. Tchau. Tchau. Diga quando chegarem a casa. Beijo. Entretanto, apareço aqui com esta cara de cansaço, porque já é mesmo um bocadinho tarde, um bocadinho, como quem diz, eu até tenho vergonha de dizer as horas. São 5h53 da manhã, ou seja, 6h da manhã e eu estive até agora acordada porque... Calma, vocês estão sujos. Como eu estava a dizer, estive acordada até agora porque estive a adiantar trabalho a editar este vlog, porque eu sei que amanhã, tendo aulas, não vou conseguir editá-lo. Então, assim, já fica despachadinho. Depois estive a trabalhar também noutros vídeos que tinha de entregar, sendo que um deles foi até de favor para a minha irmã, por isso, Sónia, se tiveres a ouvir isto, o teu vídeo foi editado tarde. Por isso, eu só espero amanhã acordar com um like de aprovação. Então, eu estou a ouvir o meu vizinho abrir o store, a persiana, ou seja, deve estar a acordar e eu ainda aqui. O mais engraçado é que eu tive este tempo todo a ver a repetição da gala, porque quando eu comecei a fazer essas coisas, eu coloquei no TV reality e deu tempo daquilo desligar, que desligaste 3 da manhã. E recomeçar a gala, que eu não tinha visto porque estava com a Ritinha e com a Evita e elas não gostam de reality shows, esteve a dar a gala toda, do início ao fim, no fundo, enquanto eu trabalhava. E também estive a preparar um guião e escrever um guião para um trabalho de amanhã, porque amanhã tenho um género de avaliação para um módulo da World Academy, de captação de imagem. E eu não tinha, assim, grandes ideias, porque tem de ser uma coisa rápida, feita, honestamente, um bocadinho em cima do joelho, lá na World Academy, mesmo no espaço. Eu não estava com muita criatividade, mas lá consegui arranjar até alguma coisa, também tive em brainstorming com a Edita e com a Ritinha e isso ajudou. E a verdade é que escrevi um guião, acho que ficou bom. Vamos ver, porque este é o tipo de trabalho que só funciona com a edição, porque eu quero colocar assim gêmeas, estão a perceber? Quero deixar claro que não devem fazer o que eu faço em casa, ou seja, não devem ficar até às 6, 7 da manhã a trabalhar para depois acordarem poucas horas depois. Não façam isso, não me deem sermões, eu sei que não devo fazer, mas a verdade é que o dia às vezes não tem horas suficientes e eu trabalho muito melhor à noite. E há um grande problema que é, se eu quero fazer planos com outras pessoas durante o dia, mas ao mesmo tempo também tenho coisas para fazer de trabalho, responsabilidades, eu tenho de conseguir dividir, então pronto, o tempo para dormir, mas fica para depois. Eu ainda consegui arrumar a minha sala, porque quando elas estão cá, eu já sei que isto fica um pandemónio, fica tudo desorganizado, mas eu ainda consegui arrumar a salinha e se tivessem visto o antes tinham percebido o porquê disto estar bem arrumadinho, agora a cozinha é que eu ainda não consegui lavar a loiça. Isso deixa-me tão triste, a sério, entrar na cozinha e ver isto parte o meu coração, é que já é tão tarde, mas eu quero mesmo lavar esta loiça, porque custa-me muito ir dormir com isto aqui. Aliás, eu vou guardar isto no frigorífico. A tristeza, depois de um jantar cá em casa, amanhã quando acordar, trato disso. Custa-me, mas não dá para fazer tudo e o que eu tinha para fazer agora à noite e fiz, era urgente e isto pode esperar até amanhã de manhã, por isso... É isso, eu vou só ignorar que isto está aqui e vou dormir. Já na minha caminha prontinha para ir dormir, eu estou com demasiada energia para quem está acordada há muitas horas e são 6 da manhã. O que é que se passa? Eu não me bui café sequer. Explica-me porquê é que eu tenho tanta energia a estas horas e eu nem acordei tarde. Eu espero que tenham gostado mais deste vídeo aqui no canal e vemos-nos amanhã. Tchau, tchau, beijinhos! Tchau, tchau, tchau!